Estamos de volta e olha, a gente já falou hoje sobre looks, dicas de cores para passar a virada, mas a gente sabe que além do look tem várias superstições que pegam as pessoas nessa época, né? Tudo pensando em atrair coisas boas para o novo ano que está chegando. Muito temos ouvido falar inclusive sobre lei da atração, energia, numerologia e por isso a gente vai conversar agora com a terapeuta Silvana Machado, porque ela entende bastante dessas questões e vai nos ajudar nessa missão. Boa tarde Silvana, bem-vinda! Boa tarde, agradeço o convite para vir aqui e a gente poder passar algumas dicas para as pessoas, coisas que a maioria já conhece, mas às vezes não sabe nem de onde vem algumas tradições, né Grazi? É verdade, começando por tradições inclusive, pular sete ondinhas, comer sete grãos de uva, comer lentilha, romã, louro, essas tradições são bem típicas, bem conhecidas, mas como elas surgiram e por que as pessoas costumam usá-las? Então, a gente tem algumas tradições que vêm de outros locais. A gente aqui, a gente tem um sincretismo religioso bem grande, então o que a gente tem que entender? Por exemplo, quando as pessoas falam pular sete ondas, né? Por que pular ondas? Por que sete? Tudo tem um significado. Então, como a gente está trazendo uma memória muito forte do mar, principalmente nós que moramos numa ilha, a gente está falando da energia que vem da África, uma energia que se chama lá dos orixás de Iemanjá. Então, quando nós dizemos assim, vamos tomar sete, pular sete ondas, nós estamos homenageando esse orixá que é Iemanjá. E pular sete ondas significa que a gente vai estar ultrapassando as nossas barreiras. Então, quando você pula as sete ondas, você está pulando as barreiras do seu caminho. E sete é um número bem cabalístico, né? É um número que traz pra gente a espiritualidade, traz a energia de mudanças. Vamos aproveitar então esse ano pra fazer isso. Pular as ondas e deixar pra trás aquilo que a gente não quer mais. Por isso também, o sete grãos de uva, também sete de romã. Então, é muito ligado a esse número sete, né? E falando em numerologia, a gente mostrou a questão das cores, que tem o vermelho pra isso, o rosa pra aquilo, o dourado, enfim. Mas a numerologia também é algo que chama a atenção da gente. E eu sei que tem uns cálculos bem interessantes pra gente fazer, pra chegar inclusive na cor certa. Tem, tem sim. Eu vi que na reportagem a menina falou da cor rosa. Então, dentro da numerologia, o oito, né? Porque este vai ser um ano oito. Maravilhoso o ano oito. 2 mais 24, 2 mais 2, 4 mais o 4, 8. Significa que a gente vai ter abundância, prosperidade, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter muitas coisas positivas. Então, o oito para a numerologia é a cor rosa. Então, por exemplo, se a pessoa já quer vibrar no número oito, vai usar o rosa, como ela indicou hoje na reportagem. Mas a gente tem um cálculo que a gente pode fazer também. O que a gente faz? Você vai somar a sua data de nascimento, vamos lá. Vou exemplificar com a tela minha, pode ser? Pode. 12 de maio. Então, você vai somar o 1, o 2 e o 5. Vai dar 8 com mais o 20, 2024. Ou seja, mais oito. 16. A soma de seis mais um, sete. Então, eu vou olhar qual a vibração de cor para a minha parte numerológica. Então, eu tenho lá o número sete. Quais são as cores que eu vou usar? Eu já sei que é verde, rosa, vermelho e branco. Aí eu faço a opção e uso. Então, vocês podem fazer isso, pesquisar. Eu hoje coloquei lá no meu Instagram sobre isso, as cores e todos os números. Se as pessoas quiserem, também pode entrar e olhar. Muito bem. Então, lá no Instagram da Silvana Machado tem essa questão das cores. Eu já fiz o cálculo, meu número é 13, hein? Estava fazendo aqui, ó. Legal. Depois eu vou dar uma olhadinha lá para saber qual é a cor indicada para que eu possa passar a virada. Agora eu estou vendo um monte de ervas aqui. E eu sei, Silvana, que também tem muitos banhos interessantes que a gente pode fazer para liberar as energias ruins e atrair boas energias, né? Perfeito. Dá umas dicas para a gente. Então, quem vai passar na praia, vai tomar banhos de mar, já está lá fazendo a liberação com o sal. Não precisa mais nada disso. Mas quem não está, por exemplo, vai poder passar na virada, na beira da praia, eu trouxe umas ervas que vocês podem fazer os banhos. Sálvia, maravilhosa também, para a gente fazer uma limpeza, uma abertura, prosperidade. Vai ter aqui também a lavanda, para quem quiser trabalhar toda a amorosidade. A ruda, para quem não vai tomar banho de sal, vai poder fazer a limpeza. Depois a gente tem aqui também, olha que legal, o alecrim. Ah, eu quero trabalhar para prosperidade. Banho de alecrim. Essa aqui é a florzinha mais bonitinha para quem quer trabalhar prosperidade também. Você pode tirar três folhinhas dela e vai tomar um banhinho. E ela é boa para deixar na nossa casa, na área da prosperidade, principalmente agora, ou na mesa de jantar, na virada. Olha que legal. E aqui também o hortelã. Quero abrir caminhos. Hortelã. Muito bem. Beleza. Aqui a gente tem a lentilha também, que faz parte desse significado todo que a gente falou sobre as superstições no início da nossa entrevista, da nossa conversa. E para fazer esses banhos, é só pegar uns galhinhos e fazer uma infusão? Faz uma infusãozinha, banho do pescoço para baixo e já está pronta para a virada do ano. Aproveitem porque o ano de 2024 vai ser maravilhoso. Vai ser um ano regido por Saturno, um ano de responsabilidade, um ano de foco, um ano que vai trabalhar bastante as questões de saúde. Então, a gente tem que ter um cuidado com a nossa saúde, a nossa saúde mental. Então, tudo isso a gente aproveita, né? Porque vai vibrar legal esse ano. Que bom! Olha, essas dicas, com certeza, nessa última sexta-feira do ano, aí já se preparando para a virada, foram fundamentais. Muito obrigada, Silvana. Já desejo para você aqui e também para todo mundo de casa um excelente 2024, que ele venha, como a Silvana falou, cheio de prosperidade, muita coisa boa. Obrigada, viu? Que assim seja. Para todos vocês, um lindo 2024, com saúde, com abundância, prosperidade e muito conhecimento. Obrigada, gente. Olha, na próxima terça-feira, dia 2, o S Acontece está de volta ao meio-dia e 45. E eu espero por vocês para seguirmos mais um ano juntinho. Uma boa virada para todos, muita saúde, muito amor e muita paz. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.